o que estamos aqui para começar tarefa semanal aqui no canal da Lulogamer2 vamos lá primeiro antes de começar nossa tarefa semanal nessa terça-feira gostaria de dizer para vocês de porque nos últimos dias não tava tendo vídeo desse freeplay tá bem como todo mundo sabe o que o pessoal que atualizou o jogo nós estamos tendo o evento creche dos sons novamente e por isso a gravação da série tá tá fazendo o evento e por isso eu não tinha como gravar os vídeos que estão ocupados pegando a recompensa e é por esse motivo que realmente não teve vídeos desses nesses dias tarefa semanal só é uma vez por semana e como eu não tava podendo gravar com a com aquela gravação que a gente tava tendo a série eu meio que fiquei sem como gravar então eu tive colocar crash coloquei o aviso do homestreet etc tá tem estreia o estar oceano canal que é um jogo que eu sempre tive vontade de jogar mas nunca conseguia agora eu acho que eu vou conseguir então vamos começar a faça um então sim pré-adolescente usar uma escrivaninha estamos aqui na casa vamos pegar a escrivaninha dela e vamos colocar brainstorm deixa eu tirar esse prato sujo daqui o marido tá aqui mas tu vai cozinhar alguma coisa vai e você garoto eu não sei como ela tá aqui ó estudando como uma boa menina deve fazer e meninos também é estudar fazer até ficar depois jogar decente para play tá só depois de fazer a trânsito de casa todinha então lá tomar um café chique no parque de neve estamos aqui no parque de neve lembrando que esse objetivo só aparece se você tiver construído o parque de neve aqui está nossa cafeteira você clica nela e colocar café chique e agora clicamos ou você espera o tempo mesmo usar um telefone para ligar para a a mãe aqui já em casa clicamos o telefone e colocamos ligar para mãe quarenta-oito segundos alternar para outros sim e para alternar para outros sim você clica no outro sim e coloca nesses dois coisas assim dois coisas assim ó esse aqui fica bem pertinho de onde eu tô clicando cancelar uma ação ou seja você clica no comer bota pegar um prato clica no sim coloca clica no sim o balanço sério nós estamos aqui no centro recreativo do um pontos você você completar a missão lindas jardineirinhas a tempo você desbloqueia esse local esse aqui é o balanço então se você clicar nele colocar balanço sério com um adulto por perto tem que ser um adulto ele vai passar do objetivo entrou-se a rainha para nos ajudar hoje fazer um café chique esse café chique tá ficando meio e eu quero meu café descafeinado duplo meio com cafeína com toque de limão experimento café chique vamos para casa eu trouxe a rosa de volta para casa dela e da última vez que fizemos a trefa semanal ela tem perdido o marido café chique quatro minutos até agora na verdade ela ainda não descobriu 50 por cento 3.000 simoleons grelhar tudo em uma churrasqueira por sorte nós temos uma aqui clica numa churrasqueira bota grelhar tudo acho que você também pode fazer isso se for numa churrasqueira do parque a nossa rala está muito bonita usando a sua churrasqueira assistir uma maratona de filmes você clica numa televisão e colocar maratona de filmes mas eu vou ter que clicar nela por causa dos direitos autorais cultivar uma berinjela então quem vai fazer isso é o o vovô sim vamos até lá estamos na casa do vovô sim você clica na jardineira procura berinjela eu achei custa dez dez oito horas para ficar pronto tá comida pro gato aqui nosso vovô sim isso agora já está pronto chutar uma lixeira coisa vou chutar aqui a casa dele mesmo você clica na lixeira e coloca chutar por favor não faça isso em casa na comida para um recém-nascido e deixa eu pegar esse lixo aqui não pode mexer lixo no chão então e aí e aí e pronto tá tudo ajeitado agora vamos dar comida para o recém-nascido isso é com a nossa vovô sims vamos aqui na casa você tem que ter um recém-nascido clica nele e coloca pegar recém-nascido e quanto isso vamos botar o pessoal aqui para poder limpar esse prato nossa linda vovô sims com o bebê no braço você clica numa cadeira dessa e coloca colocar recém-nascido cinco segundos e hoje nós temos a participação especial do galo aquele que sempre aparece nos meus vídeos de vez em quando e assim para parece hoje para um só que eu falei não falou nada clica no bebê e dar comida e depois de três minutos e conseguimos passar o lar em uma cama elástica isso é com o pré-adolescente cadê o garoto clica no pré-adolescente clica na cama elástica colocar pular na cama elástica três minutos e 36 segundos e cumprimos nossa tarefa semanal espero que tenham gostado deixe seu like compartilha com os amigos inscreva-se no canal ah e dessa vez nesse episódio nós temos a caixa de mistério nós temos nove chaves eu vou abrir dois presentes aqui a caixa da fortuna e a caixa da abundância e depois na gravação da série eu vou ensinar a dica do que o pessoal tá fazendo lá no grupo lá de sims do Facebook claro que eu vou deixar aqui é se é o se a um pessoal que fez a dica se realmente tiver lá um não vou deixar na descrição dessa dica né Espero fazer em breve mas o que interessa vamos ver os prêmios nós são os prêmios na nossa caixa da fortuna quarto ártico linha em vermelho jantar urbano geométrico quente sala de estar urbana círculos em azul marinho felpudo claro pacote de roupas de pirata banheiro urbano banheiro de biscoito quer dizer pacote do quarto e banheiro de biscoito pacote externo de biscoito sofá urbano chafariz de chocolate spa para os pés vamos ver aqui pacote de sala de jantar e estar de biscoito decorações urbanas felpudo roxo estação de manicure balcão urbano estação de máscara de lama quadrados em moca zigue rosa pacote de pisos e paredes de biscoito pacote de tapetes de biscoito e tapete de meditação cozinha de biscoito quer dizer pacote de cozinha de biscoito tapetes e iluminação urbanos e aqui são os outros itens como que não tá me tem nada de comum meu amor que seria a roupa do idoso excêntrico uma roupa para bebê que tá muito linda que eu quero esse item comum não quero comprar o item raro que eu tenho tudo uma máscara de morro de graça o item da loja outro traje de roupa também atualmente da loja online alguns móveis tá e outro o traje de idoso excêntrico torçam por mim porque eu quero os itens incomuns tá vamos voltar como comprar sim eu quero comprar eu consegui eu consegui tapete iluminação urbana como item raro ladrilho grande prateado como item comum o traje do vovô excêntrico opa vamos mudar o visual do vovô temos um óculos e o traje temos aqui uma cadeira de estar infantil parece uma cadeira de balanço daí os outros entes normais que a gente desbloqueia com o tempo no jogo como eu disse para vocês a gente agora vai abrir a segunda segundo presente ou a gente pode esperar mais três semanas para abrir mais uma caixa da fortuna mas não a gente tá esperando muito tempo vamos ver que os itens esses são os itens incomuns nenhum deles eu quero não na verdade só isso aqui isso aqui é legal o opão tem uma roupinha aqui olha cartola de carnaval eu tenho tentes bons aqui também tá gente eu vou comprar a senhora esse aqui eu não tinha não avião de balança vamos comprar eu ganhei assoalho clássico pô meu irmão não ganhei nada que eu queria que maldade minha irmã então gente então como podem ver gostei todas as minhas chaves da minha caixa de mistério espero que vocês tenham gostado desse vídeo como eu disse deixa o like compartilha com os amigos inscreva-se no canal deixe sugestões de vídeo aí nos comentários e esperem novidades até lá pessoal tchau tchau